Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós quisemos muito que este momento acontecesse. É um momento em que temos três participantes do programa, desde o início, do projeto piloto, que esteve em algumas freguesias do Conselho. Temos a dona Arminda, que é da freguesia de Toguinhol, a dona Albertina, da freguesia da Junqueira, e o senhor Leandro, também da freguesia da Junqueira. Eles quiseram dar aqui um bocadinho, queremos que fosse um momento leve, de um testemunho, que para nós é muito importante, sobre aquilo que eles acharam do programa e como é que se sentiram a participar. Obrigado, Manda. Este projeto, para si, o que é que trouxe de novo? O projeto, para mim, trouxe de novo, que saiu de uma possibilidade, muito feitia, porque, como eu vi, 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 com as nossas conquistas, nos conhecem, conhecemos pelo amor que a gente tem ouve com asificações deibilidade, conhecemos com as pessoas de conversando. Wow! Caralho! Convivemos muito, conhecemos histórias, com o이고, com o que é que nós sabemos, e pronto, foi outro. Conforme, como eu continuo, durante as dicas, que estivermos juntos, cuidando muito daquilo que a nossa cientista, que falou, criámos, sobretudo, uma ligação com aquilo. Muitas pessoas não se conheciam e em seis tardes passávamos a ser uma ligação forte. Nós já não nos víamos desde julho. E parece que, quando nos diziam, parece que foi horrível. Isto é, na minha opinião, também da missão da nossa atuação, criar laços entre mãos ou um barco, seja ou for, mas criar a ligação é fundamental. Obrigado, meu amor. Fica para o futuro. Fiz para o futuro. Ou seja, para continuar. Quero continuar, porque sinto-me muito feliz, sinto-me muito bem com as pessoas que não estão a trabalhar, a gente ganha amizades, ganha autoestima, querendo apoiar-se, querendo apoiar-se, querendo apoiar-se, querendo apoiar-se, querendo apoiar-se. A senhora tem muita atividade, tem muito prazer em casa, em sempre. E ela diz, eu não consigo nada disto. Eu não consigo nada disto. Mas, de facto, é que faz bem. E este é também o que temos que combater, é criar esta necessidade que às vezes eles não conseguem destruir. Muitos deles acham que é repensar só, mas aqui já é começar. Hoje de começar, nenhum deles só foi muito melhor. Obrigado pela sua participação. Para continuar, porque é? O Sr. Guilherme, o Sr. Guilherme é um pastor de animais, é uma pessoa muito tímida, mas aquelas pessoas que quando falam dizem quase pequeno e não se convidá-los a estar aqui a dizer quase pequeno. É a sua opinião desse projeto. A experiência de animador, sempre muito bem. Queriam animais? Queriam ativar as informações com pessoas que nunca moravam ao meu lado e não é o que acontecia. E vai descendo de casa para estar com as áreas com a vida. E sempre que estes novos projetos, que me рекos que estavam assim, quer participar da atividade? Claro, sim. Sim, é um bom vermelho, acho que é um bom vermelho, acho que é um bom vermelho, mas estou vendo já qualquer coisa, já dá para sair, vai para tentar, vai para cá. O fato do Espunga é muito promissor, em Vincínio Vila do Fondo é maravilhoso, vai ser ainda melhor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade, a responsabilidade não é única, estamos cá para reunir. Só uma coisa, nós criámos um projeto que se chama Escola de Influência para trabalhar a digitalização.